Oi gente, hoje temos um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal Mas eu decidi fazer ele porque eu recebo perguntas sobre isso todos os dias Eu recebo pessoas me questionando sobre como começar um canal no YouTube Como fazer esse processo, como perder a timidez, o que é preciso pra ter um canal no YouTube Agora em 2021, numa época em que tá todo mundo criando canal no YouTube Tá todo mundo começando, como se destacar e como fazer da forma certa Por isso eu separei aqui algumas dicas básicas pra vocês conseguirem começar um canal no YouTube Serve também pra quem já tem um canal, mas não engrenou ainda E eventualmente eu vou olhar pra baixo, porque no caso meu roteiro tá aqui na minha frente E eu não quero perder nenhuma informação Então vamos começar A primeira coisa que vocês precisam saber, que precisa ser definido antes de começar um canal Ou mesmo quando tu já tem um canal e tu quer mudar o rumo dele É sobre o que e com quem tu quer falar O sobre o que é o tão famoso nicho que se fala tanto aí nas redes sociais E o nicho nada mais é do que o tema, aquele assunto que tu aborda no teu canal Sobre o que que tu vai falar E por que que é tão importante definir isso? Pra que o teu público saiba sobre o que é o teu canal Pra que tu saiba o tipo de conteúdo que tu pode produzir E também pra tu ficar mais organizado, né? Pra ter uma direção a seguir Não significa que tu precise seguir nesse mesmo nicho pra sempre E que tu precise falar sobre uma coisa só no teu canal Mas a ideia de ter algo definido pra tu poder começar É realmente pra tu poder ter esse norte, essa direção E pra tu saber aonde tu tá indo O meu canal, por exemplo, desde que eu comecei lá em 2014 Passou por várias fases Ele foi um canal de maquiagem Depois se tornou um canal sobre a minha vida E agora eu falo um pouco de cada uma das coisas que eu gosto mais E tem os meus nichos principais, né? Os temas principais que eu abordo Que são os temas pelos quais eu sou conhecida Então, quando vocês forem definir sobre o que vocês querem falar Pensem no que que vocês querem ser conhecidos por E como fazer isso? Como escolher um nicho? A minha sugestão é que tu pegue papel e caneta E anote ali 10 temas que tu gosta de falar Que tu tenha algum tipo de conhecimento, né? Que tu sabe que tu pode criar um conteúdo sobre Selecionou esses 10? Agora pega 3 temas desses 10 Esses vão ser os teus 3 temas do canal Pode falar sobre outras coisas? Pode Mas quem fala sobre absolutamente tudo Também não fala sobre nada Por isso que é importante ter um determinado foco Desses 3, escolhe o teu tema principal Esse vai ser a base do teu canal E os outros dois vão ser tipo sub-temas, entendeu? Então tu vai ter mais opções de assuntos Que podem ser abordados no teu canal Essa dica funciona bastante Pra pelo menos começar E aí quando o negócio já estiver engrenado E tu quiser mudar Ou de repente tu descobrir uma área nova Vai ficar mais fácil, né? Porque tu já começou Quanto ao com quem você quer falar Isso é muito importante Porque tu precisa definir qual é a audiência Que tu quer atingir Ai Vanessa, mas eu não comecei o meu canal ainda Eu não sei com quem eu vou falar Mas a realidade é que tu precisa imaginar Com quem que tu vai querer falar Porque isso vai determinar O tipo de edição que tu vai fazer O tipo de comportamento que tu vai ter no teu vídeo O tipo de vídeo que tu vai gravar Existem vídeos, por exemplo Que atraem um público muito mais infantil e adolescente Digamos assim Esse tipo de vídeo eu procuro não fazer Porque essa não é a audiência Que eu quero atrair pro meu canal Eu também não fico falando gíria O tempo todo nos meus vídeos Eu não falo palavrão Porque eu determinei Que é esse tipo de audiência Que eu quero que me assistam E também porque era isso Que eu queria pro meu canal, basicamente Mas então pensa Com quem vocês querem falar? Qual a idade das pessoas Que vocês querem atingir? São pessoas mais sérias? São pessoas mais velhas? São pessoas mais novas? Tudo isso influencia Tanto no formato de vídeo Quanto na edição do vídeo Que tu vai fazer Tu quer atingir pessoas Que gostam de vídeos mais engraçados Que gostam de memes No meio da edição Ou tu vai atingir pessoas Que querem uma edição mais limpa Um vídeo mais direto Ao ponto, mais real Então é muito importante Saber com quem tu quer falar Porque isso define também O tipo de conteúdo Que tu vai criar Ponto 2 Consistência Frequência E qualidade Se tu quer levar o teu canal Como um trabalho Se tu quer que ele realmente Seja eventualmente Uma fonte de renda pra ti Tu quer viver disso Tu tem que parar De enxergar o YouTube Como um hobby Como algo que Ah, hoje eu vou fazer E amanhã não sei mais Se é pra ser um trabalho Encare como um trabalho Desde o dia 1 Mesmo que no dia 1 E no dia 12 E no dia 30 Tu não ganhe nada por isso Porque é assim que o YouTube funciona Encarando o YouTube como um trabalho Tu precisa entender Que existe um algoritmo Por trás da plataforma Existem inúmeros Códigos ali Que definem O comportamento do YouTube Com relação aos teus vídeos Saiba que O YouTube gosta De quem agrada ele Então a gente Como criador de conteúdo Precisa agradar o YouTube E como é que a gente faz isso? O YouTube quer Criadores Que façam vídeos Que são assistidos Inteiros Porque ele quer Que as pessoas Fiquem no YouTube Na tela do YouTube O maior tempo possível Eles querem criadores Que façam as pessoas Permanecerem no YouTube Então aquele teu vídeo Foi tão bom Que a pessoa já vai Clicar no próximo E vai assistir o próximo E o próximo É isso que o YouTube quer Então quando as pessoas Que estão no teu canal Têm esse tipo de comportamento Positivo Para a plataforma Ela vai te Retribuir de volta Como que ela faz isso? Recomendando mais Os teus vídeos E mostrando os teus vídeos Pra mais pessoas Interessadas No tipo de assunto Que tu fala E como é que tu consegue isso? Um Com consistência Consistência É entender que Vai demorar Pra monetizar o canal? Pode ser que sim Vai demorar Pra conseguir muitos inscritos? Pode ser que sim Não tem como saber Mas tem que ter consistência Tu tem que estar ali Dia após dia Produzindo teu conteúdo Alimentando a plataforma Fazendo o YouTube Lembrar que tu existe Pra que ele possa Te agradar de volta Ou seja É postando um vídeo Por semana Que o teu canal Vai crescer Da forma que tu espera? Não Sinto informar Pode ser que tu dê A sorte raríssima De um vídeo teu Viralizado Do dia pra noite E aí teu canal estourou Mas a gente sabe Que não é bem isso Que acontece É muito trabalho duro E muita postagem Então Se tu quer que teu canal Tenha mais chances De crescimento De ser recomendado Pela plataforma Tenta postar Pelo menos Dois vídeos por semana É claro que Vanessa Eu só consigo postar Um vídeo por semana Essa é a frequência Que eu consigo manter Que eu consigo me comprometer A qualidade Que eu consigo manter Tudo bem Não tem problema Não é que seja um pecado Ou que seja errado Mas saiba que Pode demorar um pouco mais A questão é essa O YouTube não tá muito preocupado Se tu só pode postar Um vídeo por semana No começo do teu canal Então assim É realmente aquilo Que tu pode fazer Dentro das condições Que tu tem Se for possível Manter a frequência Ter consistência E qualidade Postando dois Ou mais vídeos Por semana Faça isso Porque é provável Que o teu canal Cresça com mais velocidade E aí o que vai te ajudar Na tua organização É definir uma frequência De vídeos Quantos vídeos Por semana Tu vai postar E que dias da semana Tu vai postar Tenha uma programação Com o dia E hora certa Pra fazer as tuas publicações Assim a tua audiência Já sabe o que esperar Aqui no meu canal As pessoas já sabem Que de segunda a sexta Ao meio dia Do horário de Brasília É o momento de almoçar Assistindo aos meus vídeos Então vocês vão criar Essa rotina Com as pessoas Que acompanham O canal de vocês Definam a programação E sigam ela Terceiro ponto Cuide da aparência Do seu canal O Youtube É uma plataforma De vídeos Ou seja É uma plataforma Visual Então é óbvio Que vídeos Com mais qualidade Tanto de imagem Quanto de áudio Vão agradar mais Mas isso não significa Que tu precise Te preocupar Em comprar Melhor câmera Ou melhor microfone Ai Vanessa Mas eu só tenho Meu celular Então eu não posso começar Não Não significa isso Dentro do que tu tem Dos equipamentos disponíveis Que tu tem agora Pra começar agora Faz o melhor Que tu puder Então faz os melhores Vídeos que tu puder Se tu não tem Uma iluminação artificial Tenta sempre gravar De frente Pra uma janela Pra tu pegar A iluminação natural Tá tendo uma obra Tá tendo uma gritaria Espera um pouquinho Tenta não gravar Naquele momento Pro áudio não ficar Tão poluído Se tu tem uma câmera E um celular E não tem um microfone Usa o gravador do celular Porque normalmente O áudio fica muito melhor Com o gravador do celular E tu só precisa Sincronizar Cuida nesses detalhes Porque eu acho Que vocês podem ver Pela experiência de vocês Quando um vídeo Não tem tanta qualidade Vocês tendem A não ficar muito tempo nele Especialmente Quando a qualidade De áudio é ruim Então tentem fazer O melhor Dentro das condições Que vocês têm Além disso A aparência do canal Não tá só na qualidade Da imagem E do áudio Tá também na qualidade Da edição Mas isso não significa Que vocês precisam Ser profissionais De edição E fazer coisas mirabolantes Nos vídeos Não Façam algo simples Mas que fique bom Façam bons cortes No vídeo E isso significa Não cortem As palavras Pela metade Do que vocês estão falando Não enchem Um vídeo de efeito Que a pessoa já não sabe Mais nem pra olhar Cuidem o volume Do áudio Da fala Com a música Porque tem gente Que coloca o áudio Falado bem baixinho E aí chega a música Estourando Aí tu tem que ficar Mudando o volume Do vídeo E isso é muito ruim Então tomem cuidado Com esses detalhes A qualidade da tua edição Vai melhorar com o tempo Tu precisa praticar Tu precisa seguir fazendo Pra melhorar Quando eu comecei A minha edição Era terrível E depois de muito tempo Estudando E aprendendo muito E principalmente Praticando A minha edição Melhorou demais Eu não fiz nenhum curso Específico Eu não paguei caro Em professor Nem nada Eu simplesmente Fui no YouTube Porque lá tem tutorial De tudo e qualquer coisa Que vocês quiserem De qualquer editor Que vocês estiverem usando Então usem o editor Que tiver disponível Pra vocês Procurem por tutoriais E façam uma edição Limpa Uma edição bonita Uma edição Que tenha a ver Com aquilo que vocês Definiram Pro canal de vocês Vai ser uma edição Mais engraçada Com mais memes Então façam isso Vai ser uma edição Mais limpa Mais clean Façam dessa forma E claro Além disso Temos também A parte visual Do canal em si A capa do canal É importante Então façam Uma boa capa Não precisa ter Um monte de firula Também Isso é legal Ter ali pelo menos A programação Do teu canal E os temas Que tu fala Para as pessoas Que chegam no teu canal E verem a tua capa Elas saberem O que que está acontecendo ali Quem que tu é Sobre o que que tu fala E que dias tu posta vídeo Também cuidem A capa dos vídeos De vocês Elas precisam ser Bem visíveis Elas precisam Chamar atenção Precisam ter a ver Com o vídeo Que tu está publicando Não necessariamente Precisam ter a ver Com o título do vídeo Mas elas precisam ser algo Que tenha relação Com o vídeo Que tu acabou de postar Não enchem a capa De texto Especialmente textos Com fontes pequenas Fontes que são difíceis de ler Lembrem que as pessoas Têm celulares De tamanhos diferentes E que isso afeta O tamanho da capa E se tiver tudo muito pequenininho E tiver muita coisa Não vai dar pra enxergar E aí tu ficou um tempão Fazendo aquela capa Pra nada Criem uma boa descrição Pro vídeo de vocês Coloquem as redes sociais O e-mail O contato Na descrição do meu vídeo Por exemplo Se vocês forem olhar Eu coloco absolutamente tudo Tem todos os meus links Tem link de todos os equipamentos Tudo que eu uso Tem um textinho sobre mim Gente, está completo ali Então várias dúvidas Que as pessoas podem me perguntar Nos comentários Eu já coloquei na descrição E também é uma forma De vocês gerarem renda Porque vocês podem usar Links de afiliados Na descrição do vídeo E isso é muito legal E claro Sempre que vocês prometerem Que vão colocar algo Na descrição do vídeo Coloquem Não deixem as pessoas Procurando Cadê o link que ela falou Que ia botar e não botou Então organizem o canal de vocês Pensem no canal como um todo Na parte visual Porque isso é muito importante Quarto ponto Seja você mesmo É claro que eu não podia Finalizar um vídeo Sobre como começar no YouTube Sem falar sobre isso Por quê? Muita gente tem medo de começar Porque acha que já tem Gente demais no YouTube Porque o mercado está saturado Já tem gente demais falando Sobre esse assunto Que eu quero falar E a verdade é que Tem um milhão Milhão nada Um buzilhão de pessoas Fazendo o que eu faço Aqui no YouTube Por exemplo Vlog de dia a dia De rotina Receitas É o que mais tem no YouTube E ainda assim Eu sigo fazendo E esse é o meu trabalho Como se o mercado está saturado E tem tanta gente fazendo O que eu faço? Simples As pessoas que ficam no meu canal E que ficam no canal Das outras pessoas Ficam pela gente Vocês que estão aqui no meu canal Provavelmente estão aqui Porque gostam de mim Gostam da forma Que eu apresento o conteúdo Gostam da forma Que eu falo Da forma que os vídeos São editados Então por mais que eu fale A mesma coisa Que outras pessoas O que faz a diferença Sou eu Então o que vai fazer a diferença Nos teus vídeos É tu É a forma como tu Apresenta o conteúdo Então as pessoas Vão ficar no canal Por ti E não importa Se está saturada Se já tem gente demais Sempre tem espaço Para mais um canal Que é original Onde a pessoa Está ali Sendo quem ela é Apresentando aquilo Que ela gosta E as pessoas vão sentir isso E vão ficar no teu canal Por ti Então não tenha medo De fazer Da tua forma Não precisa copiar ninguém Fazer como o fulano Ou se como faz Faz como tu faz Da forma que tu quer fazer E quem vai chegar no teu canal Vai ficar por ti Até porque Se tu inventar um personagem É muito difícil De manter esse personagem Por muito tempo Especialmente Se tu fizer vlogs Por exemplo Então Seja tu Seja o mais natural possível E faz os teus vídeos Que quem vier Vai ficar por ti E essas são as quatro dicas Que eu considero Mais importantes Para começar um canal Hoje Eu sei que dá medo Eu sei que a gente tem vergonha De falar com a câmera Tudo isso É normal No começo Eu não parecia Quem eu sou hoje No YouTube Eu não era eu Porque eu tinha muita timidez Eu tinha muita vergonha E depois de um tempo Eu fui me soltando Eu sei que no começo A gente trava um pouco Mas eu garanto para vocês Uma hora isso passa Só que só vai passar Se tu fizer Não vai passar magicamente Não vai passar da noite para o dia E não vai passar Se tu ficar Sentada Esperando passar Tu precisa fazer Para tu poder aprender Como faz Para tu poder perder a timidez Para tu aprender a editar vídeo Precisa fazer Então Quer começar um canal no YouTube? Papel e caneta Define sobre o que que tu vai falar Com quem que tu vai falar Qual vai ser a programação do teu canal Quantos vídeos por semana E que dias da semana Definiu a programação? Planeja o teu conteúdo Esse é o vídeo que eu vou gravar hoje Grava, edita e posta Foi Depois as coisas vão acontecendo Eventualmente tu vai conseguir monetizar o teu canal E se tudo der certo Eu espero que dê muito certo para ti Tu vai poder levar o YouTube também Como uma fonte de renda Para a tua vida Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado das dicas E que ajudem Eu quero muito ver vocês Fazendo os seus canais Eu sei que muita gente Quer muito isso Mas não sabe por onde começar Então que o meu vídeo seja Esse guia Para vocês aí Realizarem esse sonho Essa vontade Se vocês ficaram com alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Eu vou deixar aqui no box de informações Para vocês Alguns links bem legais De sites para tirar música Coisas relevantes sobre o YouTube Que vocês precisam saber E era isso Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram E era isso de novo Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau